Esse cara não acordou que hoje tu tem 40 anos, que eu vou fazer agora em baixo 40. Esse cara não acordou que tu passou pela cor agora duas vezes. Que tu se tornou uma liderança política em Mungi e muito menos eu, muito menos os aleadores. E foi feliz na fala dele, porque é isso que eu esqueço. E todos nós somos liderança política e vocês são as novas lideranças políticas que o povo em Mungi colocou aqui dentro. E é de vocês, de Deus é o primeiro lugar, de vocês que eu preciso. E o povo, o povo, que se é o povo a gente não vai pra casa nenhuma. E eu venho cuidando muito bem do povo. Em dezembro nós temos aí peixe que seja mágico, frango que seja básico pro povo, que governo nenhum nunca fez. Que governo nenhum nunca fez. Já estamos nos proclamando, Luiz, pra dar o peixe na semana santa. Nós estamos em fevereiro. E eu já estou me proclamando para poder dar o peixe novamente ao nosso povo. Eu sei cuidar do nosso povo pobre. Eu já coloquei dois, um, dois, três velhos pra fora, porque atendeu o mal do povo. Se não atendeu o meu povo, não fica no município de Mungi. Você pode ter certeza, porque eu estou aqui hoje, graças a licença que Deus me deu, e pela vontade que o povo teve de caminhar, de gritar, é 55 que eu quero, e foi 55 que eles esconderam. E você pode ter certeza que eu vou brigar por esse povo. Eu só peço a vocês que tenham paciência, porque a gente não tem como contemplar todos os pedidos que vocês fazem. E nem eu, nem os aliados, mas a gente está aqui, lutando por vocês. E esses que estão aí fora, com 20, 25 anos, devem ir tendo do voto de vocês, vivendo do povo, tapinhando o povo e vivendo do povo, pra poder estar dentro da política de Mungi. Vocês têm que abrir o olho de vocês, os olhos de vocês, e escolher novas lideranças que se preocupem realmente com o nosso município, que se preocupem com o Mungi melhor, que se preocupem em crescer o nosso município, porque não é porque com o Mungi, é no cantinho do Sul da Bahia, que a gente não tem condição de melhorar. Nós temos e estou melhorando. E vamos melhorar. Muito obrigado. Antes de encerrar a sessão dessa noite, eu queria que agradecer o nosso prefeito com o ter vindo, nessa noite aqui. E quero dizer pra cada um de vocês que esse é o único prefeito eleito, que durante um ano e dois meses foi o que mais pisou os pés aqui nesta casa pra que venha falar do que vai acontecer no nosso município. Então, prefeito, vocês estão com parabéns. E essa casa vai estar sempre aberta, no momento e na hora que você precisar, em fazer, em expressar o que vai fazer pelo nosso município. Então, quero aqui agradecer a todos os secretários que se fizes presentes nesta noite, a todos os nossos amigos que se fizes presentes, que estão aí fora nos ouvindo, e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Nada mais a vida tratada, declarada, encerrada, trazendo a sessão, marcada a próxima, a próxima dia 8 de fevereiro de 2022.